Hello, my dears! Oi, meus queridos! Today, we're going to learn about our body. Hoje, nós vamos aprender sobre o nosso corpo. Body é o corpo. My, meu. My body, meu corpo. I'm standing up, eu estou em pé, to show you some parts of the body, para mostrar para vocês algumas partes do nosso corpo. Some parts of body, ok? And here, I have my arm. Aqui eu tenho o meu braço. Arm, braço. Arm, ok? And then, I have my hand. E aqui eu tenho a minha mão. My hand. Hand, que é a mão. Hand. And fingers, que são os dedos. Fingers. How many fingers? Quantos dedos? How many fingers? One, two, three, four, five. Five fingers, né? Cinco dedos. Five fingers. And then, I have my legs. Aqui eu tenho as minhas pernas. My legs. Legs. Pernas. Legs. Pernas. So, we have our foot. E nós temos o nosso pé. Our foot. O nosso pé. Então, foot é um pé. Feet são os dois pés, que é o plural de foot. Então, feet são os nossos dois pés. We have two feet. And then, we have our head. E nós temos a nossa cabeça. Head. Cabeça. You can shake your head. Você pode mexer a sua cabeça. Up. Para cima. Down. Para baixo. You can turn. Você pode virar. Right. Direita. Right. Left. Esquerda. Left. Ok? And everything together. Nós temos todas as partes juntas. Arms. Legs. Feet. Feet. And head. is our body. É o nosso corpo. Everything together. Todas as partes juntas são o nosso corpo. Our body. Ok? And then, agora, você vai colocar a sua mãozinha na parte do corpo que a teacher falar. Touch your head. Here. Toque a sua cabeça. Touch your head. Toque a sua cabeça. Touch your leg. Toque a sua perna. Touch your leg. Shake your hands. Shake your hands. Mexa as suas mãos. Shake your hands. Move your head. Up and down. Mexa a sua cabeça para cima e para baixo. Up and down. Ok? Alright, kids. Vamos agora para o nosso livro. Let's go to our book. Now, open your people's book at page 16. Então, abra o seu livro do aluno. People's book. Page 16. 16. 16. Unit 2. Unidade 2. My body. Meu corpo. Né? Então, number 1. Listen and point. Say the words. Então, primeiro aqui nós vamos listen, escutar. And point. Apontar. Say the words. E aí nós vamos falar as palavras. Alright? Então, vamos escutar agora o áudio. Unit 2. My body. Pupil's book. Page 16. 1. Listen and point. Say the words. Look at my arms. Look at my hands. And my feet. Look at my legs. Look at my body. And my head. One. Arms. Two. Hands. Three. Feet. Four. Legs. Five. Body. Six. Head. Who's this? Quem é esse? It's Leo. Yes, Leo. And Gina. Yes, Gina. E o que será que ele está fazendo? What's he doing? O que será que ele está fazendo? Vamos escutar aqui o áudio novamente. Então, ele está pulando, né? He's jumping. Pulando. Aí ele falou. Look at my arms. Olhe para os meus braços, né? Arms. Braços. Porque eles têm one, two arms. Nós temos dois braços, né? Então, arms. Braços. Look at my hands. Nós também temos duas mãos. Hands, né? One, two. Look at my hands. Look at my feet. Então, nós temos dois pés. Então, é feet, né? Então, ele fala. Look at my feet. Vamos ver, Gina. Então, Gina também, ela estava pulando. She's jumping. Pulando. E ela falou. Look at my legs. Então, ela tem one, two, three, four legs. Porque ela é uma girafa, né? Mas nós temos two legs, né? Então, ó. One, two, three, four legs. One leg. Two legs, né? Então, nós temos duas pernas. Two legs. E aqui ela fala. Look at my body. Olha o meu corpo. Body. É o corpo, né? And look at my head. Head é a cabeça. Head. Cabeça. Head. Agora, nós vamos a falar as palavras, ok? Say the numbers and say the words, ok? Nós vamos apontar e falar as palavras. The body words, né? Que são as palavras do corpo. Parts of the body, que são as partes do corpo. One. Arms. Arms. Two. Hands. Hands. Three. Feet. Three. Feet. Four. Legs. Four. Legs. Five. Body. Five. Body. Five. Body. Six. Head. 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 Ok? Então, number one. Arms. 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 Que são os braços. Legs, né? Four. Legs. Four. Legs. São as pernas. Five. Body. O corpo. Aqui tá o corpo do Leo. Body. Corpo. Head. Cabeça. Head. Alright, kids? Então, aqui nós temos as palavras, ó. Arms. Hands. Feet. Legs. Body. Head. Ok? Bye now. See you.